Bem-vindo, Touro! Obrigado por ouvir sua leitura de 1º de julho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Seu carisma pessoal e indubitáveis encantos serão chaves que abrirão as portas do amor e também da prosperidade ao firmar um importante negócio ou emprego, pois neste ciclo inicial do 2º semestre do ano sua personalidade é envolta por uma aura atraente que inspira confiança a todos. Aqueles que se aproximam de você, tanto sentimentalmente quanto do ponto de vista trabalhista, econômico ou social, recompense-se por todas as coisas maravilhosas que você tem feito para si e para os outros. Você merece ser tratada como uma rainha certifique-se de se tratar como uma. Muitas vezes você se torna tão crítico das coisas que faz que acaba se punindo desnecessariamente. Trate-se por ser uma boa pessoa em vez de se criticar por ser uma pessoa ruim. No entanto, lembre-se o tempo todo que você é perfeito do jeito que é. É graças ao seu bom humor que você tem discussões agradáveis hoje. As discussões estão indo bem e você cria uma atmosfera calorosa ao seu redor. Sua presença é muito apreciada. Tudo sorri para você. Hoje, você confia no diálogo e no bom humor para transmitir suas ideias. Você está certo. Grande satisfação está aí. As discussões prometem ser muito construtivas e o momento é ideal para decidir sobre projetos conjuntos. Os solteiros estão ansiosos para amar e podem conhecer pessoas bonitas. Eles vão literalmente brilhar e seu charme não passará despercebido. Se você já está em um relacionamento, desenvolverá um relacionamento muito gratificante em um vínculo terno. A dúvida ou uma disposição excessivamente pragmática pode fazer com que você perca oportunidades ou bênçãos do universo hoje, querido touro, enquanto Marte e Plutão se enfrentam no céu. Lute contra essas vibrações instáveis abraçando seu lado otimista, uma tarefa facilitada graças a uma doce aliança entre a lua de leão e o cintilante Júpiter. Tire algum tempo para explorar sua gratidão enquanto satisfaz seus sentidos no final da tarde, quando Luna manda um beijo para Vênus. Essas vibrações também são ideais para compras e autocuidado, então não se preocupe se você decidir que está atrasado para algum TLC. Não é o melhor momento para tomar atalhos ou desabafar suas frustrações, querido touro, com Marte formando uma quadratura com Plutão. Uma diferença de opinião pode deixá-lo mais irritado do que o normal, e é difícil fazer ou pensar em outra coisa. Você pode se encontrar fixado em um assunto frustrante e não resolvido. É provável que você se sinta despreparado, e a chave para aliviar as pressões é identificar as áreas em que você tem microgerenciado ou tentado controlar e, em seguida, conscientemente aliviá-las um pouco. Pode ser um desafio se concentrar ou se concentrar com tanto em mente, mas se você trabalhar nisso, poderá difundir e descomprimir. Os medos podem se ampliar a proporções maiores que a vida no que diz respeito a Plutão, e lidar com suas origens pode ajudar a gerenciar as tensões. Você pode precisar obter alguma perspectiva ou entrar em contato com alguém que... Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Um dos maiores segredos da tranquilidade é que você sempre tenta economizar um dinheirinho para tê-lo como suporte em caso de emergência. É difícil, claro, porque muitas vezes não é suficiente nem para o essencial, mas fazendo certos cortes você pode começar a economizar alguma coisa e agora em julho é ideal para que quando o ano terminar não fique sem recursos como em outras ocasiões. Comece agora! Hoje você pode ter conversas interessantes com amigos ou colegas. Talvez você compartilhe notícias pessoais e descubra que a outra pessoa tem uma história semelhante à sua para compartilhar. Comparando as notícias, você perceberá que elas têm muito em comum. Talvez eles possam ajudar um ao outro a entender um dilema pessoal e oferecer apoio emocional. Hoje abra e compartilhe seus pensamentos. Júpiter toma uma posição em seu mapa natal. Este planeta irá ajudá-lo a construir sua carreira. Finalmente realizado em sua profissão, você aspira a novos desafios com entusiasmo e jovialidade. Você gosta de passar seu conhecimento para os outros. Talvez você deve considerar o ensino. Por outro lado, seus chamados métodos clássicos não agradam a todos. Alguns o censuram por sua rigidez, um conservadorismo que, segundo seus detratores, condena sua profissão a ficar parada. O dia é favorável para quem trabalha na construção civil. Você deve investir bem seu dinheiro hoje, pois essa oportunidade provavelmente será de curta duração. Se você está pensando em comprar uma casa ou um apartamento, pode conseguir um bom negócio hoje. Algumas estratégias financeiras que você adotou há muito tempo neste campo vão dar frutos agora. Números da sorte Seus números da sorte para 1º de julho são 29, 21, 44, 35, 13, 25 Amor diário Tenha muito tato, touro A influência retrógrada de Saturno exige cautela. A descrição é imposta no amor. Não conte aventuras românticas do seu passado ao seu parceiro atual e assim evitará sentimentos de ciúmes ou situações desconfortáveis. Quanto menos o passado for dito, melhor. Se por motivos de divórcios, separações ou cenários sentimentais semelhantes você deve estar vendo o seu ex, e agora você tem um novo relacionamento, seja discreto e não exagere. Se você sair de férias em casal, redescobrirá por que ama seu parceiro com amor. Tem algumas surpresas agradáveis para você, você vai se emocionar. Aproveite esses momentos de felicidade para reconectar os fortes laços que os unem. Se você é solteiro, não tenha medo de ficar sozinho. Pode demorar um pouco para encontrar a pessoa certa, e as histórias de uma noite nunca levam a muito. Não desista, sua vez chegará mais rápido do que você imagina. Que o dia de hoje sirva como um lembrete da importância do amor. Não pense que o amor é apenas um bem que você deve lutar e conquistar com truques de conspiração e táticas estratégicas de sedução. Você deve perceber que o amor é evidente na maneira como você vê o mundo. O amor é uma semente dentro de você. Quanto mais você vê amor nas pessoas ao seu redor, mesmo no coração daquele estranho na rua, mais você receberá a bênção de sua luz radiante. No trabalho Esta sexta-feira e o resto da semana, em geral, está bem apoiado para o autoemprego, bem como para aqueles que estão em casa, usando a internet ou fazendo ligações telefônicas do mercado. Também é bom para assuntos de negócios. Hoje, informações ruins se espalharão rapidamente, causando raiva desnecessária entre seus vizinhos e colegas de trabalho. Não acredite em fofocas ou boatos. Você mesmo verifica a veracidade dos fatos. Se a informação for falsa, como é provável, você se sentirá muito mal por ter participado da divulgação. Se você tiver alguma reclamação ou algo a dizer a um supervisor, não hesite. As estrelas são favoráveis a uma revisão de situações por meio do diálogo. Você está implementando a estratégia certa. Você mobiliza seu potencial de confiança que lhe dá esse poder de derrubar montanhas. A partir daí, você pode iniciar alguns negócios para construir uma fortuna pessoal. Se você suspeita de certas pessoas, isso não o impede. Saúde Muitas pessoas querem perder peso e pensam que ler um livro ou parar de comer não vai conseguir nada disso. Uma dieta sem movimento não funciona. Dê um lugar aos seus exercícios porque a atividade física que você faz será de grande ajuda no futuro. A inatividade é perigosa, não se esqueça. Com este aspecto de mercúrio, a saúde de seus pulmões e sistema respiratório provavelmente será afetada. Se você quer dar uma turbinada no seu corpo, é um bom dia para fazer uma faxina, sobretudo eliminando maus odores e poeira. Abra as janelas, deixe o ar fresco entrar em sua casa. Você sairá revigorado. Afinal, sentir-se bem com sua própria casa é a base mais básica para uma boa saúde mental e física. Hoje você sentirá o desejo de investigar um tema que o fascina. Você estará cheio de entusiasmo. Por exemplo, você desenvolverá uma fantasia com uma estrela de cinema ou músico. Você pode se juntar ao fã-clube deles e pesquisar na web artigos sobre eles. Ou você terá um hobby pessoal que inspirará curiosidade. Tire um tempo para se divertir e descobrir mais. Família e amigos. Guiados por Urano. Favoreces os valores da amizade e da fraternidade, em detrimento às vezes das relações familiares. Você acredita que sua família é acima de tudo aquela que você escolheu para si mesmo. Bom camarada. Você está pronto para ajudar um amigo em necessidade e se manifesta antes mesmo de ser solicitado. Podemos contar com você. Você é um amigo precioso. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.